O Senhor traz avante a Sua Palavra no Livro dos Salmos. Glória ao Senhor. Livro dos Salmos, nós vamos ler no Salmo 73. Livro dos Salmos, no Salmo 73. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca, como um colar, vestem-se de violência, como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo, eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com o sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-meás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Há quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseja além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Até aqui, Mons. Glória ao Senhor. Irmãos, este Asaf, que é o salmovista que escreveu esta melodia, este hino, os salmos são cânticos, Ele foi responsável pela adoração no templo de Jerusalém. Era como que o encarregado por organizar os louvores na casa do Senhor. Ele tinha total acesso ao rei, tinha total acesso à Casa Real, a Jerusalém, aos cânticos. As riquezas que havia no povo de Israel no tocante às coisas de Deus. Conhecedor de tudo aquilo. E ele fez aqui um, compôs um salmo, que nós podemos vê-lo em três momentos. No primeiro momento, antes que ele colocasse o seu desabafo, que ele colocasse a sua angústia para fora, ele quis garantir que quem lesse, cantasse ou ouvisse, primeiro soubesse que Deus era bom para Israel, para os limpos de coração, que ele era Deus. Então, ele garantiu isso no primeiro verso. Verdadeiramente bom é Deus para Israel. Quer dizer, o que eu vou falar para vocês, não contamine a vossa alma. Porque Deus é bom. É que eu me vi em grande perigo. Essas são as palavras que ele dizia aqui, diante da confusão que me tomou. Mas Deus é bom. Então, num primeiro momento, ele garante a bondade infinita de Deus. Depois, ele discorre sobre as suas decepções na própria vida. E no final, ele reconhece que tudo aquilo que ele tinha, como conceito de vida, no momento de uma tentação, era transitório, passageiro, era do próprio adversário para confundir a sua fé. Mas que, na verdade, aquilo que ele começou dizendo que Deus era bom, ele veio falando, não poderei dizer isso aos seus filhos, da sua geração, porque senão confundirão naquilo que eu estou falando. Porque Deus continua sendo bom. Glória ao Senhor. E estes salmos, Deus traz hoje aqui, para este santo culto. Nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade na terra. E, diante do que está se vendo e se vivendo, existe uma oportunidade para o adversário, para tentar o povo de Deus. E vir, como está escrito aqui, perguntando, porventura, não há conhecimento em Deus, e ele não saberá o que está se passando. Quantas famílias, irmãos, por este mundo afora, de nossos caros irmãos, estão agora sofrendo uma tentação muito grande, por parte do adversário, porque um ente querido veio a óbito por conta de uma pandemia que está na terra. E eles perguntam, mas por que Deus não guardou? Por que que Deus levou nesta enfermidade? Olha aqui este salmo. As famílias enlutadas, Deus começa a palavra falando. O sol nasce para o justo e para o ímpio. A chuva rega a terra e dela o trigo que brota alimenta o justo e o ímpio. A nossa porção não está nesta terra. Não é como morreu, mas é como voltará a vida que você tem que lembrar do teu ente querido. Se dormiu com Cristo, dê glória ao teu Senhor. Glória a Deus. Porque este salmista via nos ímpios uma prosperidade. Ele chegou a dizer, na sua morte não há aperto. A sua força não vacila. Eles não são afligidos. Eu vejo eles, estão inchados de gordura os seus olhos e as suas imaginações estão grandes. Ou seja, este salmista em algum momento, a sua fé quis vacilar. E ele começou, ele mesmo disse aqui, com uma hombridade incrível, ele disse, tenho inveja. Ele falou com estas palavras, tenho inveja deles, pelo que eles estão vivendo. Eu sinto inveja. E a inveja é do maligno. Seu coração já estava sendo quase que vencido. Mas quando foi que tudo isso virou? Quando num dado momento, quando ele achou que os seus pés iam cair, porque ele falou, faltou pouco para que eu escorregasse, e que os meus passos escorregassem. E faltou muito pouco. Mas quando eu entrei no santuário, de Deus, eu vi que Deus reservou para eles um lugar escorregadio. E aí eu percebi a diferença. Glória ao nome do Senhor. E a palavra hoje é esta. Igreja, irmão, irmã, a todos que estamos ouvindo esta palavra, queira Deus que até o fim dar dela, nós possamos pelo menos chegar perto do santuário de Deus, e ver que a glória que está nos esperando, não há de se comparar, com qualquer riqueza desta terra. Glória ao nome do Senhor, porque diante do que nós estamos vivendo, não há forte, não há fraco, não há ninguém melhor que o outro. Vejo que Deus permitiu na terra, uma enfermidade que pega o rico, e pega o pobre por igual, e não há distinção, entra na casa humilde, entra no palacete, entra nas nobrezas da terra, entra naqueles que se dizem estrelas, que se dizem tão famosos, e entra na casa do pobrezinho e do necessitado, não há diferença, não há diferença, mas quando nós entrarmos no santuário de Deus, ali haverá diferença, porque o ouro desta terra não comprará entrada, não tem como chegar para o Senhor e dizer, eu quero falar esta linguagem, dou aqui umas moedas de ouro, eu pago com grande soma de dinheiro, me dê um pouco desta virtude, não está à venda, desfrute o mundo do seu mundo, e você que serve o Senhor com o coração puro, diz o Senhor, entra um pouquinho na comunhão desta palavra, glória ao nome de Deus, quem sabe Deus nesta tarde, permita Deus nesta tarde, que Ele possa abrir um pouquinho o seu santuário, para nós adentrarmos, nem se for nos batente, nos umbrais da porta, como disse Isaías, e sentir a virtude do Altíssimo, para que voltando para as nossas vidas, nós possamos continuar a nossa luta, dizendo ainda que aqui eu chore, um dia o Senhor enxugará dos meus olhos toda lágrima, de que maneira que nós teremos esta força em nós, de que maneira que nós teremos esta condição de vencer a diversidade da Tega, entrando na comunhão diante do Senhor, não com perfeição, porque nós não somos perfeitos, este homem, ele estava próximo do Rei, e quase escorregou, faltou pouco, e quantos de nós que estamos já distante do Senhor, pela prova que estamos passando, e o Senhor olha no arraial de Israel, e fala aos perto, e aos que estão longe, aproximam-te de mim, diz o Senhor, e o Senhor repartirá deste pão, para todos por igual, glória ao nome do Senhor, para o ímpio, Deus reserva um lugar escorregadio, cujo fim dele, será tenebroso, cheio de destruição, mas para o justo e limpo, diz o Senhor, haverá paz e segurança, nós temos que pôr a nossa confiança em Cristo, que é o nosso Salvador, e por esta palavra, irmão e irmã, o que Deus quer falar para nós hoje, nesta palavra, veja o que o mundo está vivendo, muitos pensam que ser crente, é sinônimo de prosperidade material, de cura da carne, de libertações e enfermidades, Deus tem o poder, de libertar, de curar, de enriquecer, de empobrecer, de abrir portas fechadas, esse poder, é infinito, ele pode tudo, ele é onipresente, mas este poder, deixa um pouquinho aqui de lado, o poder de salvar tua alma, é o que você tem que agora, fixar, a tua comunhão, em Cristo está, a tua salvação, saia desse lugar escorregadio, que você está entrando, para que você não caia, venha num lugar seguro, aonde Cristo te segurará pela mão, e te dirá, filho, filha, você quer provar, do que verdadeiramente é riqueza, receba a virtude de Deus, na tua alma, glória, ao nome do Senhor, que a virtude do Senhor, te tome por esta palavra, diante de tudo, que ele viu, e confundiu a sua mente, quase enlouqueceu, seus pensamentos, ele confessou, até que eu entrei, no santuário de Deus, e entendi o fim deles, eu entrando lá, entendi tudo isto, e certamente, Deus para eles, reservou um lugar, ou seja, se para eles, tem um lugar escorregadio, para o justo, tem um lugar seguro, o que você busca, nesta palavra, quantos que estão buscando, na palavra, uma confirmação, uma resposta de Deus, por uma causa, por uma decisão, por alguma coisa, que decide, ou define a sua vida, e o Senhor responde, por esta palavra, se o Senhor, te propor, guardar a tua entrada, e a tua saída, e te sustentar, na graça de Jesus Cristo, e não deixar, que você caia, te basta esta palavra, glória ao Senhor, se o Senhor, disser para você, olha aqui, como faz um sonho, que acorda, assim ó Senhor, quando acordar, despreza a aparência deles, porque o que eles vivem, é só um sonho, mas o que você vive, é realidade, glória ao Senhor, eles vivem, num sonho material, que quando o fim deles chegar, acabará a sua história, mas a tua, quando o teu fim chegar, começará a tua história, glória no reino da glória de Deus, e por que que Deus faz isso, porque a sua vida, não é um sonho, a sua vida, é uma realidade, é tão verdadeiro isto, que nós estamos aqui, num pontinho da cidade de São Paulo, e quantos milhares, e clares, que estão assistindo este culto, e agora o Senhor, falando aqui, o Senhor visitará, esses que estão aqui, e visitará a sua casa, glória ao nome do Senhor, a angústia deste homem, era tão grande, que ele sentia picadas, no seu rim, no seu rim, e também o seu coração, azedando, mas quando o Senhor, o visitou, ele sentiu, que ele cresceu, antes, disse ele, eu me sentia, como um animal, perante ti, perguntando, onde estava o Senhor, aonde está o Senhor, mas hoje, eu posso confessar, Deus é bom, para Israel, que o teu coração, seja curado, aleluia, que os teus rins, sejam curados, veja que o rim, que diz a palavra, não é este órgão humano, que nós trazemos, no corpo especificamente, mas é onde se filtra, o mundo traz, um monte de coisa, filtra tudo, e fique com a palavra, do Criador, que é pura, pura, limpa, glória, ao nome do Senhor, viva, a graça, do Senhor, Jesus Cristo, não te indignes, pelos maus feitores, nem tenha invejas, dos que obram, a iniquidade, porque cedo, serão ceifados, como a erva, e murcharão, como a verdura, mas você, habitará, nos tabernáculos, eternos, irmão, é bom, e prazeroso, pregar, benções terrenas, porque muitos, se alegram, com isto, mas o que Deus, manda, hoje, na palavra, como pregação, é vida eterna, quem quer se salvar, quem quer seguir, a Jesus Cristo, quem quer adorar, a Deus, quem quer fugir, do mal, do lugar escorregadio, aproxima-te, de Jesus Cristo, aproxima-te, da palavra, da verdade, deixa a ira, deixa o furor, deixa a razão, na mão do Senhor, que lhe julga, a tua causa, mas aproxima-te, da palavra, glória, glória ao Senhor, quantos lares, estão sendo destruídos, porquê, porque olha o mundo, e fala ali, parece melhor, aquilo parece melhor, eu me encontrei, neste mundo, que pena, uns se encontram, no mundo, e se perde, no céu, e o Senhor, hoje, quer te encontrar, no céu, tirando, e resgatando, do mundo, olha esta palavra, o Senhor, olha para nós, com misericórdia, não tenha, as invejas, do mundo, glória ao Senhor, quanta confusão, está na terra, entrando, no meio, do povo de Deus, esta pergunta, que não tem, não quer calar, aonde está o Senhor, aonde está Deus, vendo tudo isso, quantas famílias, sofrendo, guarda isto aqui, no teu coração, o que o Senhor, quer de nós, é alma, é salvar a nossa alma, é salvar a nossa alma, quem está na graça, do Senhor Jesus, só pelo que é terreno, vai sofrer muito, mas quem está aqui, pela salvação, da sua alma, as coisas, as questões terrenas, serão amenizadas, glória ao Senhor, não tem forte, não tem melhor, não tem ministério, não tem, este, este, é melhor do que aquele, irmão, somos todos iguais, hoje, não tem nenhum, melhor que o outro, somos todos iguais, glória ao nome do Senhor, este homem, ele fazia parte, dos movimentos da adoração, e quase caiu, quase caiu, porque a sua mente, quase enlouqueceu, não se sinta forte, mas segure na mão do forte, hoje você não cai, glória ao Senhor, 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 a minha carne e o meu coração, desfalecem, olhe bem a palavra, a quem eu tenho, além de Ti no céu, não há outro, e na terra, também não há outro, a minha carne e o coração, desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção, para sempre, Ele é a minha porção, então diz Deus por esta palavra, irmão, o que o Senhor requer de nós agora, é aproximar-se de Jesus Cristo, chega-te mais perto do Senhor, como este salmista falou, reconheçamos as nossas fraquezas e até mesmo misérias que nos tomam, porque por mais dom que você tenha, se você tem no coração inveja, pobre homem tu és, por mais que você faça alguma coisa gloriosa, mas se no teu coração tem a mentira, pobre homem que tu és. Glória ao Senhor, porque o Senhor é bom para Israel, para com os limpos de coração, e será que Deus não precisa fazer uma limpeza no coração de muitos, para se aproximar dele, queira Deus que hoje nós venhamos abrir o nosso coração, para Deus limpá-lo, e entrar, e cear, e fazer conosco uma festa, um culto ao nosso Deus. Há quanto tempo você não sente a virtude do Senhor na tua alma? Irmãos, a palavra que Deus manda está já por terminar, mas hoje o que Deus tem para dizer para nós é isto aqui, a carne e o coração desfalecidos, mas a fortaleza que é Cristo está nos tomando agora. Então diz Deus por esta palavra, há quanto tempo você não sente o Senhor? Há quanto tempo você não fala línguas que no passado o Senhor te selou? Há quanto tempo você não sente a virtude no teu coração, que antigamente você sentia? Quantas vezes, orando, Deus te visitava? Você chorava e sentia a glória de Deus te tomando? Hoje você se contenta em simplesmente ajoelhar-se e levantar-se como se fosse um ritual, não mais uma aproximação ou uma conversa com o Criador. Desperta-te, antes que você escorregue, diz o Senhor, eu quero um povo, diz o Senhor, Deus quer um povo especial, zeloso das boas obras, mas temente, crente, fiel, de fé, vou orar, porque eu creio no meu Deus, vou orar, porque eu sei que Deus vai me ouvir. Glória ao Senhor, se serve a Deus por fé, se canta por fé, se toca por fé, se prega por fé, ora por fé, tudo se vive a graça por fé, o que seria tocar e cantar, se não crêssemos que Deus está recebendo o nosso louvor, o que seria orar, se não crêssemos que Deus está ouvindo a nossa oração, que direito teríamos de pregar, se não crêssemos que Deus está nos inspirando e revelando a palavra, o que diríamos? Seriam palavras jogadas ao vento sem resultado algum, mas se é Deus quando se anuncia o que Deus fala, Deus cumpre, e Deus agora anuncia por esta palavra, uma aproximação com o seu povo, irmão, você está aí na sua casa, aí no seu trabalho, num hospital ouvindo no seu celular, ou até mesmo dentro de um veículo viajando, não importa onde você está, junta-te aqui com esse grupo de irmãos e irmãs, vamos agora voltar um pouquinho atrás as nossas vidas, abaixar um pouco o nosso orgulho, tirar do coração o rancor, a inveja, a malícia, a malignidade, e vamos nos aproximar do Senhor? Vamos! Então, como se dessemos as mãos agora, vamos juntos, porque sozinho eu não tenho força, você disse que não tem, o irmão também não, mas se dessemos as mãos agora, e chegarmos a bater no santuário de Deus, na porta do seu santuário, Ele olharia, não ia haver um irmão fraco, um irmão errante, ia haver uma multidão desejosa para entrar lá, vamos entrar agora, glória ao nome do Senhor, Brasil exterior, dá-nos as mãos espiritualmente falando, e vamos entrar no santuário de Deus, e pedir para Ele misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, sinta a força de Deus te tomando, sinta o poder de Deus visitando a tua alma, sinta a promessa com evidência de línguas, voltando em você, resgatando em você a fé, a crença, aquele que atende a obra, irmão, quanto tempo se atender o culto, o Senhor te diz, volta, amado servo de Deus, com uma pregação ainda mais forte, mais virtuosa, cumprindo as promessas do Criador, enchendo o povo de fé, de milagres, de obras, de salvação, mas não esqueça que Cristo é o Salvador, e dono desta obra, volta a igreja, volta a adorar o Criador, Santo, Santo, e Santo é o nome do Senhor, a carne fraca fortalece, a alma quebrantada, ela é reconstituída pelo Senhor, e diz a palavra, verdadeiramente, Deus é bom para Israel, o Senhor é bom para com a nossa alma, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus, pela confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras, é bom aproximar de Deus, Deus, é bom aproximar de Deus, Santo é o Senhor, Alá, Santo é o Senhor, o milagre desta graça, o milagre desta graça, quando Cristo estava numa aldeia, folgo por amor de vós, porque o nosso amigo Lázaro, está morto, aleluia, olha, ele estava num lugar, sentindo a dor do outro, ele estava num lugar, e viu Natanael debaixo da figueira, ele está aqui, ele está aí, ele é onipresente, onisciente, e onipotente, o nosso inimigo tem muito poder, mas não é onipotente, ele não pode tudo, Deus é onipotente, o nosso adversário está em muitos lugares ao mesmo tempo, mas não é onipresente, não está em todo lugar no mesmo tempo, porque agora ele não vai entrar no teu coração, o Senhor vai tirá-lo se ele entrar, o nosso inimigo sabe muita coisa, mas não é onisciente, quem sabe tudo é Deus, e Deus sabe até onde vai a tua força, e o Senhor te diz, ela está quase, como o salmista dizendo, Ele falou, quase escorreguei, por pouco, e o Senhor diz, por pouco você não me deixou, mas agora com laços de amor, cordas de amor, o Senhor faz um fecho só na sua obra, e diz, povo de Israel, receba um pouco do fogo do Altíssimo, sobre a tua cabeça, o pavio que fumega, não vai se apagar, santo é o nome do Senhor, quem der a Deus nesta tarde, não derrame na terra, os seus dons sobre a igreja de Cristo, porventura dom foi criado para anjo, não, dom foi criado para ficar no celeiro do céu, também não, dom foi criado para ser dispensado para o justo, temente, e que crê no poder da palavra, você crê, receba de Deus alguma coisa nova, santo é o nome do Senhor, que com a força da palavra, você possa caminhar na graça de Jesus Cristo, e permanecer nela, sentindo as virtudes do século presente, irmãos, santo é o Senhor, quem dera pudéssemos tirar do coração o que estamos sentindo, para mostrar para os irmãos, a alegria que vem tomando a nossa alma agora, por obras que Deus vai começar a fazer, no fim dar desta palavra, aqui entre nós, e lá nos lares desses caríssimos irmãos, que tão distantes daqui, estão olhando, dentro de uma telinha, ouvindo uma pregação e dizendo, Senhor lembra da minha casa, lembra do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, da minha família, santo é o nome do Senhor, diz Deus por esta palavra, tudo vai como Deus permitir, até onde Deus permitir, o tempo chegando, o Senhor assopra, e tudo volta como era, mas até lá, não escorregue, não caia, firma-te nesta palavra, e o Senhor te abraça, e diz, eu não te soltarei por nada, dá a sua mão irmã, dê a sua mão irmão, isso é uma força de expressão irmãos, dá a sua mão, vamos agora entrar no santuário, Deus dará oração aos seus servos, de forma breve, e já vamos levantar, mas lembra, que o Senhor, é como um relâmpago, que sai do oriente ao ocidente, em uma fração de segundos, quando você olha para cá, que ele brotou, já terminou lá, este é o tempo que ele precisa, para derramar esta porção sobre a terra, Glória ao nome do Senhor, dá a sua mão, vamos bater, lá no santuário de Deus, Senhor, eu atendo a tua obra, mas eu me sinto pequeno, me dê alguma coisa, faça-te pequeno, e o Senhor crescerá em você, seja abençoado, as famílias na terra, de todas as bênçãos celestiais, prometidas pela palavra, esqueça, lembra daquilo que é material, que nós deixamos de lado, o Senhor te diz, eu cuido da tua vida material, mas agora Deus quer fazer obra, na espiritual, a material, Deus proverá, mas a espiritual, a quem crer, hoje o Senhor resgata muitas almas aqui, Deus seja louvado, Glória, 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 ao nome do Senhor.